Jake, tá aí? Tô, Busman. O que foi? Eu só... eu só queria agradecer. Eu acho louco. No esquerdo, irmão. Quer dizer... Ele ficou me seguindo, sabe? Eu largava de mim o que eu podia fazer. Aê, aê, desce aí. Tanto, quieto. Ah, claro que ele te seguiu. Aê, eu... eu chamei ele de Jeff. Ah, não. Ele não ia. É por isso que eu fiz. Beleza, quieto, quieto, menino. Beleza, beleza. Chega, chega. Ok, gente, eu tenho que ir. Desliga. Tchau. 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 Tick, quando tiver tempo, passa no acampamento. Preciso falar contigo. E aí, Rick? É... tá, ok. Vou passar aí, desliga. Esta é a... Que merda é essa? Eu recrutei uns caras de confiança e não estão gostando nada do que tá acontecendo. Por que me chamaram aqui? Eu queria te dar isso. Você tava certo. Sobre a sua esposa. Onde você achou isso? Quando você vê que foi evacuado, eles levaram o pessoal da Nero, oficiais do governo... E, bom... Sarah, Irene e Whitaker tinham acesso federal classe 4. Nível de acesso? Sua esposa foi evacuada como unidade de patrulha. No leste de Fort Rock. Me leva até lá. Não. Não. Você tem um veículo e somos amigos agora. A base já era. O quê? Um ano atrás. Uma milícia local. Uma milícia? E o acampamento deles? Não sabemos. Como não sabem, cacete? Vocês têm um helicóptero, satélites... de aberto do Lago Crater, mas o espaço aéreo é restrito, ok? Eles têm poços avançados, foguetes, RPGs. Lago Crater. Lago Crater. Olha, queria te falar do nosso trabalho. Estudando eles e seus frenéticos... Estão evoluindo. Se as coisas já estão ruins, ainda vão piorar. É piorar muito. É piorar muito. Vai pro inferno, Brian. Eu não... Eu não dou a mínima pra nada disso. Busman! Busman! Responda! E aí, Dick? Escuta. Me escuta. No ano passado, a gente tava com o Iron Mike. A gente queria rodar pro sul. Mas o desfiladeiro de Santian tava bloqueado. Não tinha como passar. Ele disse que sabia outro caminho. Dick. O Iron Mike, ele... Ele não tá muito feliz com a gente no momento. Só me escuta. Só me escuta. Você lembra o que ele disse? O Iron Mike? É. Ele tava falando que conhece todas as trilhas de cabra num raio de cem quilômetros. Ele disse que tinha... Uma trilha que rodeava o monte... Tilsen. Monte... Ti... Ti... sei lá. Tilsen! Tilsen! É isso. O desfiladeiro de Tilsen. Pois é. Bom... Mas por que você tá... Peraí. A Nero... Cacete. Você falou com... Ela tá viva. A Sarah tá viva. Dick. Ok, me escuta. O O'Brien. Eles... Loser. Ele achou o registro dela. Sim, Loser. Eu acho que ela tá viva. Dick. Bom, você nunca perdeu a esperança. Você sempre subiu. Nunca desistiu. Então o que vai fazer? Sei lá. Eu não sei. Ah, mas... Ah, meu Deus. Eu não sei se existe uma chance dela tá viva. Eu preciso achar. Pode ir. Ah... Merda. Eu tenho que ir. Ah, Rick e a Ed precisam te ajudar pra montar uma prateleira ou sei lá o quê. Olha aí. Eu te vejo quando voltar pro acabamento. Desliga. Ok, ok. Até mais, Bruce. O que é que eu vou fazer? Digon, cadê você? E aí, Ricky. Ah... Eu tenho que resolver umas paradas. Você vai voltar? Ah, que vai se voltar? O quê? Como assim? O que você disse? O que você disse? O que você disse? Ok, olha. Não tem nada pra dizer. Não tem como cruzar o desfiladeiro de Santiago. Sim, sim, eu vou voltar. Escuta como eu disse. Eu tenho umas paradas pra descontes. Desliga. E aí,俺 parece que vai terugver. Não tem vejadeiro de Santiago. É tudo mais? Que isso vai virar. Quem é? Juína. Tchau, tchau. Tchau.